Obrigada, Dr. Rui Julião. Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, quero agradecer-lhes o facto de estarem todos aqui e quero agradecer também à organização por me ter convidado para moderar esta tarde fantástica. Vai certamente ser uma tarde fantástica passada na vossa companhia, na companhia de pessoas que ouvem e de pessoas que não ouvem. E este fenómeno de eu estar aqui a falar com vocês e a ser traduzida de uma outra maneira, para mim é de facto fantástico, porque eu dei conta, desde que me convidaram para vir moderar este encontro, dei conta que não tinha contacto nenhum com a vossa realidade. Eu não sei nada sobre a surdez. Eu não tenho contacto com pessoas que sejam surdas ao pé de mim ou que tenham deficiências auditivas. E pensei, como é que é a vida do surdo, da pessoa com deficiência auditiva, de uma mãe, de um familiar que tenha um filho ou que tenha outro familiar que tenha deficiência auditiva ou seja surdo? De facto, eu não sei. E portanto, aquilo que eu espero hoje é aprender muito com vocês. E portanto, desde já, agradeço o facto de me terem dado a oportunidade de aprender com vocês que estão aqui. Esta era a primeira coisa que eu queria dizer. Agora vamos falar um bocadinho daquilo que vai acontecer aqui. Vai haver uma surpresa grande. E eu penso que todos já sabem qual é a surpresa grande. Vai ser mais à tarde. Não a vou anunciar aqui. Porque acho que para uma surpresa boa, aqueles que não sabem vão ficar a saber. Os que já sabem. Depois vamos entrar aqui numa interação que vai ser engraçada. Outra surpresa, não sei se toda a gente sabe, é que não são vocês só que estão a assistir a este encontro, ao Dev Talk, à segunda edição do Dev Talk. Muito mais gente está a assistir a este encontro. Porquê? Porque este encontro está a ser transmitido via web, através da página da Widex e através do Facebook da Widex também. Portanto, para já. Eu peço uma salva de palmas para quem nos está a assistir do outro lado. Aplausos Portanto, esta era a segunda surpresa que eu lhes queria apresentar, embora seja a primeira, porque a segunda vem mais tarde. O que é que vai acontecer agora, entretanto? Temos duas partes. Temos uma primeira parte em que vamos dar voz a instituições, a organizações, a personalidades que, de alguma maneira, estão ligadas a este problema. E essas pessoas, se calhar, vão dar muitas respostas a minha. Vocês, se calhar, não vão dar tantas porque já conhecem a realidade, mas vão-vos trazer também novidades. Nos casos, nós vamos ter contacto com aquilo que é, como é que se tratam as crianças, como é que se faz todo aquele processo primário de ligação do pai a uma criança com um problema destes. Logo à nascença, se calhar, em muitos casos. Vamos ter também, vamos saber mais sobre o que é que está a acontecer realmente neste momento, a esse nível, em termos de políticas sociais, etc., nesta área. E depois, vamos ter um momento mais lúdico. Vamos saber, há uns animais que estão agora a fazer coisas fantásticas para ajudar quem tem problemas auditivos. E, portanto, nós vamos ver como é que eles se comportam. Vamos saber toda esta parte. O resto, eu falo depois. Da segunda parte, vamos dar voz, de facto, a quem vive, de facto e concretamente com o problema da perda de audição ou com os surdos. Portanto, nesta primeira parte, vamos dar voz às pessoas que nos têm algo para dizer e nos conseguem comunicar de uma outra maneira os problemas que estão ligados à questão da surdez e da deficiência auditiva. Para já, neste contexto, eu vou chamar uma pessoa que conhece a realidade, tem contacto com a realidade de uma forma muito direta, muito concreta, sabe muito disto, posso dizer assim, desta maneira. Eu, portanto, vou chamar para vir para o pé de mim e em representação do Instituto Nacional para a Reabilitação, a doutora Helena Alves. Doutora, seja muito bem-vinda e vamos recebê-la com calor, como deve ser. O dia está bom, está quente. E a doutora Helena vai-nos, certamente, trazer aqui algumas novidades. Doutora, a palavra é sua.